É de nós aqui, ó. É de nós. Mostra aqui, ó. Opção. Mostra mais uma opção da ótica 2. Olha. Cada um... Ó, Júlio César, escolhe o teu aí, Júlio César. Vai lá. Na ótica 2, é assim, ó. Escolheu, levou. Repita. Escolheu, levou. E o exame de vista, você fez e não pagou. Repita. É, não vai pagar nem pela armação, nem pelo exame de vista. Olha, as 10 primeiras pessoas. Manda um zap agora aqui, ó. Ou pra esse, ou pra esse. Você escolhe o telefone. O primeiro número é o de Maria. Já faz esse exame de vista de graça agora aqui, ó. Telefone de Maria. Faz lá o exame, né? Aquele exame normal. Vai fazer o exame 878-464-86. Manda uma mensagem pra Maria. Tá aqui, Maria. Maria do exame. Tá aqui. O segundo número é o de Dona Zefinha. 8764-7710. Liga agora. Manda uma mensagem. As 10 primeiras pessoas. Não paga pela armação. Não paga pelo exame de vista. Vai pagar só. Erli, e que achada é esse? Paga só pela lenta. Em 12 vezes. Vamos fazer o exame da lenta agora? Pega teu óculos agora. Mas, Erli, o meu ainda tá fervindo. Fervindo, né? Vamos mudar de cor. Pega teu óculos. Aí pega ele assim. Aí bota contra a luz. Eita, já tá todo arranhado, né? Vamos trocar. Ah, né? Ano novo tá chegando. Visão nova. Tô falando da ótica Dois Rios. Fica onde, Erli? Esse achado. Não tem o Mercado Central? Né lá, não. É um pouquinho antes do Mercado Central. Enfrenta a antiga Energiza. Tá. Se seu problema é a vista, a ótica Dois Rios tá vendendo a prazo. Beijo, dona Zefinha. É. Eu fiquei parecendo com quem, hein? É. 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 Né? Gostou?